O Homem-Aranha beijou a Arlequina e virou o Coringa aqui no GTA V. Olá, espectadores! Brick presente e eu tô aqui no carro com todos os Pennywises elementais que a gente encontrou no último vídeo que eu gravei aqui no GTA V. Galera, é um vídeo muito épico dos Pennywises elementais. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste. Olha só. Tem aqui o Pennywise de fogo, o Pennywise de gelo, o Pennywise de vento e o Pennywise da terra. Olha só que louco! Eles são muito poderosos. Mas, no vídeo de hoje, como eles não são o tema, bora deixar simplesmente esses vacilões aí mesmo. E tchau, vacilos! Fiquem aí sem carona aí, ó! Legal, galera! Olha, hoje a gente vai pegar aqui... A gente vai ter que se transformar no Homem-Aranha, beleza? Pra isso, a gente vai ter que ir em busca de um DNA-aranha, certo? Como vocês estão ligados. Então, bora procurar logo esse DNA aí, pra gente se transformar logo nesse Homem-Aranha. E daí, a gente poder beijar a Arlequina e ver o que vai acontecer posteriormente, beleza? Então, ó, vai deixando o likezão. Todos vocês que gostam do canal aí, que gostam dos vídeos de GTA, beleza? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vambora, galera. Olha só como é que eu sei voar. Cara, eu sei voar muito bem com esse Nitro. Falar sério, cara, olha só. Será que a gente consegue voltar lá pra cidade só voando assim, galera? Vamos tentar, vamos tentar. Calma, calma. Calma aí que eu dei uma virada aqui. Vacilei, vacilei. Vacilei, galera. Calma. Calma aí. Calma aí. Ok. Ok. Calma lá, papi. Calma lá. Vira pra frente aqui, ó. Pronto. Olha, calma, calma. Aí, vai pra lá, vai pra lá. Ó, 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 ó. Ui. Que isso? Nossa senhora. É, não deu muito certo, galera, mas a gente chegou aqui pertinho da cidade. Fala sério. Valeu um pouquinho a pena, né? Pelo menos isso. E é bom que a gente já tá aqui perto do observatório, que é um lugar onde o Homem-Aranha sempre fica. Então vai ser legal se a gente for lá e a gente vai encontrar ele, né, galera? Bora torcer pra que ele realmente esteja por lá, ó. O observatório tá pra lá, ó. Eita, mano, eu sou bem inveja com isso aqui. Foi. Deu bom, deu bom. Legal, galera, ó. Vou descer aqui, suave. Partiu. Beleza, galera, subi muito. Vou ter que pular aqui, ó. Paraquedas, paraquedas. Vai, abre, abre, abre. Boa, galera, vai dar certo. Prontinho. Agora sim, ó. Agora sim eu vou chegar aqui no lugar que eu queria. E aí a gente já vai ter que ir atrás do Homem-Aranha. Ele deve estar em algum lugar por aqui, galera, ó. Ó, ó. Uhul. Uou. Legal. Pousei como uma flor. Ah, beleza. Agora que a gente tá aqui, a gente vai ter que procurar um tal de Homem-Aranha. Vamos ver aqui se alguém viu o Homem-Aranha. E aí, cara? Beleza? Foto bonita. Você viu... Ah, desculpa, cara. Vocês viram o Homem-Aranha em algum lugar por aqui, cara? Eu quero saber onde é que tá o... Ah. A gente é ignorante, cara. Vamos aí, galera. Sai daí, tia. Olha ali, galera. Parece que o Homem-Aranha tá por aqui. Ah. Ele tá por aqui mesmo. Olha isso. É o Homem-Aranha. Legal. Agora a gente só precisa extrair o DNA dele. Ah. Aqui. Beleza. Ok. Eu vou me transformar no Homem-Aranha em 3, 2, 1. E... Uou. Nossa. Funcionou, pessoal. Me transformei no Homem-Aranha. Maneiro, maneiro, maneiro. Agora eu precisaria de um Aranha Móvel, né, pessoal? Acho que esse carro aqui que tava aqui, ó. Calma aí. Bora pegar um carrinho legal aqui, ó. Pode ser esse daqui, ó. E vamos transformar ele num Aranha Móvel pra que a gente possa simplesmente ir em busca da Arlequina pra dar um beijão nela. Vamos transformar esse veículo em Aranha Móvel. Em 3, 2, 1. E... Uou. Olha só, galera, que Aranha Móvel brabo, vermelhão. Fala vocês, ó. Ficou maneiro esse Aranha Móvel. Eu gostei. Nota 10, galera. Nota 10. Legal. Agora, bora simplesmente aqui atrás do nosso querido amigo... Da nossa querida amiga Arlequina, né, pessoal? Porque... Vocês sabem que ela... Ela fica aí em alguns lugares meio estranhos e tudo mais, mas... Já que o Homem-Aranha é completamente apaixonado por ela aqui no GTA V, a gente vai ter que procurá-la, certo? Eita, que legal. Vambora. Aranha Móvel já tá todo ferrado, mas não tem problema nenhum. Bom, galera, ela costuma ficar por essas bandas daqui, ó. É, pois é. Vocês estão ligados que a Arlequina é meio maluca, né? Então bora indo pra lá, né, galera? Brotei! Chegamos por perto aqui, ó. Estamos chegando aqui no lugar onde ela fica, galera. Olha só que loucura. Tá por aqui, ó. A Arlequina tá por aqui. Vamos ver se a gente vai encontrar ela Eu espero encontrar, né? Por favor E aí, sua segurança, beleza, cara? Tranquilo, é nóis Olha, estamos aqui dentro, galera Estamos aqui dentro, galera, tá todo mundo aqui, ó Eita, que loucura, galera Cadê a Arlequina? Arlequina, cadê você aí? Onde é que você tá, Arlequina? Eita, galera Ela tá aqui Achamos ela, caraca, que maneiro Achamos a Arlequina aqui, galera Olha só que irado E aí, Arlequina, tudo bem? Então, aqui, pra falar a verdade Eu queria te contar um negócio, cara Eu tô meio... Assim, sabe? Se é que você me entende Eu tava precisando de um amor agora Porque o Homem-Aranha perdeu a Mary Jane, perdeu a Gwen E agora eu não tenho nenhuma namorada Nenhuma crush, tá ligado? Então, sei lá, eu gosto muito de você Eu acho sua maquiagem legal e tudo O único problema é que você é meio doidona Mas não tem problema, eu também sou E aí, você acha que consegue me dar um beijinho? Eita, parece que sim, parece que sim Ai, caraca, que da hora Isso foi muito legal mesmo Muito, muito, muito legal Desculpa Nossa Senhora Foi sem querer Foi sem querer, foi sem querer Juro, juro, juro Ai, caramba Sai, sai daqui, cara Toma aí Caramba, foi sem querer, galera Sai, cara Agora esses caras todos Ai, droga Toma aí Toma aí, cara Toma Toma Tu também Toma aí, cara Ai, caramba, o Coringa O Coringa tá aqui, galera Sai, Coringa Meu Deus, galera Coringa tá aqui Ferrou Vou ter que levar ele pro lugar mais seguro Calma aí, vou pegar ele Ele deve ter ficado com muito ciúme Porque eu beijei Arlequina, galera Vai dar ruim Tá, pessoal Bora levar ele pra algum lugar aqui Que a gente possa interrogar ele E que ele não tenha como Ferir a gente Nossa Senhora Ainda bem que eu consegui acertar Uma coronhada na cara dele, cara Aí, Coringa Toma na mão Toma aí, ó Beleza Beleza Fica quietinho Isso, legal Agora fica quieto aí E se liga só Na próxima vez que eu ver Você enchendo o saco No meio da Arlequina Não vai ser mole, não Vai ser treta atrás de treta Morou? Toma É isso aí, valeu Agora a Arlequina É a minha namorada Não é a namorada do Coringa Você acha mesmo Que eu vou deixar você escapar assim A minha aranha Ela é a minha mulher A minha docinho de coco Pro Dizinho Toma Toma Peste Agora eu vou atrás dela Ai, que droga Tchau 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 Tchau